O Evangelho de hoje nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e na simplicidade. E Jesus nos convida a sermos como crianças, confiando em Deus, deixando de lado o orgulho e a busca por poder, status. Ele nos lembra da importância de acolhermos os mais frágeis, os mais vulneráveis, pois ao fazer isso estamos acolhendo o próprio Cristo. Além disso, no Evangelho de hoje iremos encontrar a parábola da ovelha perdida, que nos mostra o amor incansável de Deus que nunca desiste de nós, até mesmo quando nos afastamos. Então, as lições de hoje nos inspiram a viver com humildade, a valorizar cada pessoa e também a confiar na misericórdia de Deus em todas as situações. Claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia! E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo ao 18, versículos do 1 ao 5, do 10 e do 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece, se o homem tem sem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos, é uma grande alegria novamente nos reunirmos aqui nesta terça-feira para meditarmos o Evangelho que nos leva a uma profunda reflexão sobre a essência do reino dos céus e também como somos chamados a vivê-lo em nossas vidas. Claro, o contexto deste Evangelho é muito importante para podermos compreender plenamente. Ele ocorre quando Jesus se aproxima de seus discípulos, lhes ensina uma lição então vital sobre humildade, simplicidade e o verdadeiro significado de grandeza no reino dos céus. Essa questão, queridos, revela uma preocupação comum entre eles, uma vez que buscavam compreender a hierarquia, a importância dentro do reino que Jesus pregava. Em resposta, Jesus faz algo surpreendente. Ele chama uma criança, coloca no meio deles e afirma que para entrar no reino dos céus é necessário converter-se e tornar-se como crianças. O ato de Jesus de colocar uma criança no centro é carregado de simbolismo. Primeiro que no tempo de Jesus as crianças não tinham o mesmo status social que tem hoje. Elas eram vistas como frágeis, dependentes, muitas vezes insignificantes na sociedade. Então, ao usar a figura de uma criança, Jesus inverte completamente a lógica humana sobre poder, também a importância mostrando que no reino dos céus a grandeza é medida pela humildade, pela simplicidade e confiança em Deus. E quando Jesus diz que devemos nos tornar como crianças, Ele nos chama a adotar uma atitude de humildade, de confiança total em Deus. As crianças dependem completamente de seus pais para tudo. E é essa dependência e abertura que Jesus nos convida então a cultivar em relação com o Pai Celestial. Essa conversão à infância espiritual é essencial, pois ela nos liberta do orgulho, da autossuficiência, da busca por status, permitindo que nos tornemos verdadeiros filhos de Deus. Além disso também, queridos, Jesus enfatiza a importância de acolhermos as crianças em seu nome, afirmando que ao fazer isso, é a Ele que estamos acolhendo. Então, esse ensinamento não se limita apenas às crianças físicas, mas se estendem a todos aqueles que são pequenos, vulneráveis na sociedade. Acolher os pequeninos significa acolher os marginalizados, os pobres, os necessitados, aqueles que muitas vezes são esquecidos ou desprezados. É um chamado à caridade, ao cuidado com esses mais frágeis, refletindo o amor de Deus por todos os seus filhos. Agora, queridos, a importância desse evangelho se torna evidente quando o aplicamos às dificuldades que enfrentamos, não é mesmo? Vivemos em um mundo onde o poder, o prestígio, a busca por reconhecimento são altamente valorizados. Então, nós somos constantemente pressionados a competir, a provar nosso valor e também a buscar a grandeza segundo os padrões deste mundo. Só que Jesus nos convida a adotar um caminho oposto, o caminho da humildade e da simplicidade. E uma das maiores dificuldades que enfrentamos é o orgulho. O orgulho nos impede de reconhecer nossas limitações, de confiar plenamente em Deus. Muitas vezes aceitamos que podemos resolver nossos problemas sozinhos, sem a ajuda divina. Só que, ao nos tornarmos como crianças, somos chamados a reconhecer nossa dependência de Deus, a confiar em sua providência. Isso nos liberta do fardo de tentar controlar tudo em nossas vidas. Então, nos abre para a graça divina. Outro desafio comum também é a tentação de desprezar os pequeninos, aqueles que são considerados menos importantes na sociedade. Em um mundo que valoriza o poder e a influência, somos facilmente influenciados a carna armadilha, de ignorar, de subestimar aqueles que não possuem status ou recursos. Só que Jesus nos lembra que cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Por isso devemos acolher, cuidar dos pequeninos com amor, com respeito. Isso inclui não apenas as crianças, mas os doentes, os mais vulneráveis, os pobres. A parábola de hoje também, queridos, da ovelha perdida, nos ensina sobre o amor incansável de Deus por cada um de nós. Quando nos afastamos, Deus não desiste de nós. Ele nos procura com paciência, com alegria. Essa é a mensagem poderosa para aqueles que se sentem perdidos, que acreditam que estão além do alcance da misericórdia de Deus. Então, esta mensagem do evangelho de hoje nos lembra que não importa quão longe tenhamos nos afastado, Deus está sempre presente e também disposto a nos trazer de volta ao seu amoroso abraço. Então, queridos, as lições deste evangelho de hoje são fundamentais para uma vida nova, uma vida cristã nova. Em primeiro lugar, nos é ensinado a que a verdadeira grandeza do reino dos céus não é alcançada por meio do poder ou prestígio, mas por meio da humildade, da dependência de Deus, nos desafia a reavaliar nossas prioridades a buscar a santidade por meio da simplicidade da confiança em Deus. Em segundo lugar, o chamado a acolher os pequeninos nos lembra da importância da caridade e do cuidado com os mais vulneráveis. Em um mundo marcado pela desigualdade e pela injustiça, somos então chamados a ser instrumentos do amor de Deus, acolhendo, servindo a todos, especialmente aqueles que são esquecidos pela sociedade. E a parábola da ovelha, da ovelha perdida, nos oferece esperança, conforto, lembrando-nos do amor incensante por Deus por cada um de nós. Não importa quão longe tenhamos nos desviado, Deus está sempre disposto a nos acolher de volta com alegria e celebração. Então, espero que este evangelho de hoje, essas lições, toque o seu coração. Isso porque, queridos, nos chama a uma profunda conversão, a mudança de mentalidade que nos permite ver o mundo e a nós mesmos através dos olhos de Deus. Ao nos tornarmos como crianças, ao acolhermos os pequeninos e ao confiarmos no amor de Deus, somos convidados a viver o reino dos céus aqui e agora. Essas lições são essenciais para enfrentar as dificuldades da vida moderna, pois nos lembram que a verdadeira grandeza está em servir, amar e confiar em Deus com todo o nosso coração. Amém? Claro, espero que este evangelho toque o seu coração. que essas lições tenham sido muito importantes para você. Se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti. Por isso, Senhor Jesus, Tu que nos ensinaste a verdadeira grandeza no reino dos céus, ajudai-nos a nos tornarmos como crianças, humildes, confiantes em Vossa infinita misericórdia. Livrai-nos do orgulho, da busca por poder e conceda-nos a graça de depender totalmente de Vós em todas as circunstâncias da nossa vida. Amado Senhor, fazei-nos capazes de acolher os pequeninos, aqueles que são esquecidos, desprezados pela sociedade e possamos ver em cada um deles a Vossa face e então acolhê-los com o mesmo amor e ternura com que Vós nos acolheis. Dá-nos um coração cheio de caridade, de compaixão para que sejamos instrumentos de Vossa paz, Vossa bondade no mundo. E sabemos, Senhor, que muitas vezes nos afastamos de Vós, mas confiamos na Vossa promessa de que nunca desistis de nós. Procurai-nos quando estamos perdidos e hai-nos de volta ao Vosso amoroso abraço e fazei-nos sentir alegria de sermos encontrados por Vós. Concedei-nos a força para seguir Vossos ensinamentos mesmo diante das dificuldades e dos desafios da vida. E possamos, Senhor, viver cada dia na simplicidade e também na confiança de uma criança certos de que, ao buscar a Vossa vontade, estamos no caminho certo para o Reino dos Céus. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o gostei do vídeo, o like. Inscreva-se também aqui no canal se você ainda não é inscrito, pois todos os dias são três novos vídeos postados aqui no canal. Também faça a sua parte. Compartilhe este Evangelho. Faça a Palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. você que também é um importantíssimo evangelizador. E, claro, iria aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia. e aí e aí Amém.